Nesta segunda, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, na história de amor que encantou plateias do mundo inteiro. Jack, quero que me desenhe como uma de suas francesas, usando isto, usando somente isto. Titanic, uma superprodução vencedora de 11 Oscars, nesta segunda, em Tela Quente. Amanhã, Anthony Hopkins, Alec Baldwin. Eles sobreviveram a um desastre, mas estão perdidos na floresta. Charles, pelo amor de Deus! Ir na mira de uma fera assassina. Prepare-se para as surpresas de Pied no Limite, amanhã, em Tela Quente. Nesta segunda, Turbulência vai sacudir a sua Tela Quente. Um psicopata assassino armado a bordo. Ray Liotta, um condenado à morte transformando os céus num verdadeiro inferno. Eu vou derrubar o avião. Turbulência, nesta segunda, em Tela Quente. Comece a rezar. Eles são jovens, atrapalhados e completamente virgens. Eu não consigo falar com as garotas e quando eu falo, eu estrago tudo. Mas estão dispostos a pagar qualquer bico para tirar o atraso. O palio de formatura é a nossa última chance. Por favor, Deus. Tem que ser agora. American Pie, a primeira vez é inesquecível. Hoje, em Tela Quente. Amanhã, na estreia de... Amanhã, na estreia de Tela Quente 2002. Nesta segunda, em Tela Quente. Tem ação do início ao vivo. Soldado Universal. O retorno. Jean-Claude Van Damme, um militar super treinado encarando um exército de poderosos ciborgues fora de controle. O único jeito é explodir eles e esperar que os pedaços não continuem vivos. Soldado Universal. O retorno. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Hoje, a adrenalina vai chegar às alturas em Tela Quente. Temos uma emergência código vermelho. Turbulência 2. Esse voo está na mira de um perigoso terrorista, mas ninguém sabe quem ele é. Fomos sequestrados e temos uma arma química a bordo. Agora, o tempo vai fechar para valer dentro e fora desse avião. A turbina número 1 desligou. Deus não se achou. Turbulência 2. Filme inédito com Tom Berger e Jennifer Beals. Hoje, em Tela Quente. Hoje, Tela Quente apresenta as loucuras de um tira muito suspeito. Esse ladrão de carteirinha teve que dar uma de policial para recuperar um diamante roubado. Fale um pouco sobre os seus planos. Ah, eu planejo lutar contra o crime. Só que esse disfarce foi longe demais. E agora, ele vai ter que se virar para agradar mocinhos e bandidos. Eu não estou bravo com você, mas vai ter que me dar a sua arma e me deixar te prender. Não? Um tira muito suspeito. Uma comédia inédita com Martin Lawrence. Hoje, em Tela Quente. Nesta segunda, em Tela Quente. Vocês têm que ver isso! O mundo perdido, Jurassic Park. Agora, essas feras estão à solta. Eu preciso que envie salvamento imediatamente. E o perigo está muito mais perto do que você imagina. De Steven Spielberg, O Mundo Perdido, Jurassic Park. Filme inédito com Jeff Goldblatt e Julianne Moore. Nesta segunda, em Tela Quente. Feroz, gigantesco, implacável. O maior crocodilo do mundo vai espalhar o terror. E quando esse monstro está com fome, todos estão em perigo. Lobos querem, saia lobos aí! Pânico no Lago. Filme inédito com Bridget Fonda e Bill Pullman. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sony. A melhor em todos os sentidos. Oscar Explosiva é adrenalina pura para quem gosta de muita ação. Oscar Explosiva. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sony. A melhor em todos os sentidos. Hoje, eles vão tocar o maior terror na sua Tela Quente. O retorno da família Adams. Chame em todo mundo. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sony Cybershot. Clicou, conectou, enviou. Hoje, uma batalha espacial vai sacudir a Tela Quente. E o futuro da raça humana está em jogo. Notem corpo a corpo, se for preciso. Jornada nas estrelas. Primeiro contato. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sony. A melhor em todos os sentidos. A vampiromania está no ar. E hoje, a sua Tela Quente vai botar pra arrepiar com Pânico 2. Alô? Sustos radicais, altos mistérios e muita ação. Numa aventura onde o perigo pode estar bem pertinho de você. Quer que possa? Pânico 2. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Isco duplo. Essa mulher foi condenada por um crime que nunca existiu. Eu não matei meu marido. Mas, na prisão, acabou descobrindo que tudo não passou de uma armadilha do próprio marido, que ainda está vivo. O Estado diz que você já matou seu marido. Não podem condenar você uma segunda vez. Isso quer dizer que, quando sair daqui, você pode ir atrás dele e o matar. Essa vingança promete ser eletrizante. Risco duplo. Filme inédito. Com Ashley Judd e Tommy Lee Jones. Nesta segunda, em Tela Quente. Palma, palma, baby, Tommy. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, O Beijo do Bandeiro. Hoje, Steve Martin e Goldie Hawn estão perdidos em Nova York. Eles embarcaram numa viagem que se transformou no maior desastre. E acabaram na pior, sem comida e sem dinheiro. Nós não temos nada, tá? Agora, essa grande cidade vai ficar pequena demais pra tanta confusão. Perdidos em Nova York. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Ele é uma poderosa arma secreta do governo americano. Quem é você? Chuck Norris é o homem do presidente. Eu jogo pra ganhar. Um agente especializado em resgates de alto risco. Encarando missões de tirar o fôlego. O homem do presidente. Uma aventura inédita e explosiva. Nesta segunda, em Tela Quente. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis. Sabor da paixão. Na semana da criança, a Tela Quente é pura curtição com Gasparzinho e Wendy. Sou camarada. Embarque nessa divertida e mágica aventura. Gasparzinho e Wendy. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Tela Quente apresenta uma aventura cheia de perigos e mistérios. Quem é? A lenda do cavaleiro sem cabeça. Filme inédito com Johnny Depp e Cristina Ritchie. Hoje, em Tela Quente. Hoje, você vai conhecer Erin Brokovich. Uma mulher de talento. Trabalho duro e faço qualquer coisa. E não vou sair daqui sem um emprego. Ela foi trabalhar com um experiente advogado. E descobriu que uma poderosa empresa estava poluindo toda uma cidade. Mentira pra você está doente e seus filhos estão doentes por causa dessa mentira. E lutou com muita garra e coragem para fazer justiça e ajudar as vítimas desse terrível crime. Você me promete que vai pegá-los. Baseado em fatos reais. Erin Brokovich. Uma mulher de talento. O filme que deu o Oscar de melhor atriz a Julia Roberts. Hoje, em Tela Quente. Nesta segunda, a Suba Tela Quente tem uma aventura alucinante pra você. Turbulência 3. Rock and Roll! Eles embarcaram para curtir um show de rock nas alturas. Mas acabaram numa viagem de pulo terror na mira desse perigoso maníaco. Quem será o próximo a morrer? Turbulência 3. Filme inédito com Rutger Hauer e Joe Mantenha. Nesta segunda. Agora peça brava ali. Em Tela Quente. Nesta segunda, a Sela Quente está na linha de fogo. Essa corajosa agente federal salvou a vida do presidente americano. Confio em você e no seu instinto. Mas sua missão mais difícil vai ser resgatar a filha dele que caiu nas mãos de um grupo terrorista implacável. A Primeira Filha. Filme inédito com Meryl Hemingway. Nesta segunda, em Tela Quente. Nesta segunda, seu sangue vai gelar. Fique certo disso. Porque o medo está no ar. Sai daqui! Sai! Morcegos! Esses animais foram transformados em verdadeiras máquinas de matar. Eu os criei. E essa cidade vai conhecer a fúria dessas terríveis criaturas. Estamos ferrados! Morcegos. Filme inédito com Lou Diamond Phillips. Nesta segunda, em Tela Quente. Hoje, a Tela Quente apresenta... O pequeno Stuart Little. Vamos brincar? Esse simpático ratinho tem um faro todo especial para fazer amigos e se meter em encrencas. Prepare-se para grandes confusões com o pequeno Stuart Little. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Ai, meu Deus! O fim de ano na Globo vai ser especial. Dia 23. Marieta Severo, Rose Campos, Sérgio Mamberti e Matheus Nastergeile. Vivendo uma mágica história que vai enfatizar você. Castelo Ratingón. O filme, uma aventura inédita. Dia 23. Em Tela Quente. Especial. O fim de ano na Globo vai ser especial. Dia 30. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Ben Affleck, Geoffrey Rush, Judi Dance. Numa superprodução vencedora de sete Oscars. Shakespeare Apaixonado. Dia 30. Em Tela Quente. Especial.